E aí pessoal, beleza? Júnior aqui e dessa vez estou aqui de volta depois dessa semaninha aí que no canal não teve nenhuma atividade. Isso aconteceu porque, bem, eu estava em semana de provas, então eu tinha que estar estudando mesmo para as provas e tal. Então eu não poderia estar postando o vídeo aqui. E deixa eu matar esse zumbizinho aqui. E como vocês podem perceber aí, eu estou continuando de onde eu parei na campanha do Leon, na demo de Resident Evil, porque eu não sabia que eu já estava no finzinho dela. Então eu falei, ah, como no próximo vídeo eu vou ser de Resident Evil também, então deixa eu terminar aqui, né? E continuar com outra campanha. Então vamos lá. Esse aqui é o finalzinho mesmo. Já joguei ele um pouquinho. Então, já joguei a campanha do Leon, né, inteira, que é bem curtinha, para falar a verdade. Todas as campanhas dessa demo são bem curtinhas, né, mas acho que eles fizeram isso só para deixar um gostinho mesmo no jogo. Aí tem essa parte aí do carro, né, tem que procurar a chave aqui. Vamos ver aqui em cima, não. Aí, aonde? Droga. Ah, aqui. Boa. Porta-luvas. Vamos ver. Tá aí? Não, não tá. Bem, deixa eu ver aqui. Ah, 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 aqui. Boa. Aí, beleza. Achei a chave. Então vamos lá, ligar o carro aqui. Agora é Need for Speed Evil, né? Então vamos lá. Opa, sai daí, ô. Que isso, cara? Vai me atrapalhar aí? Olha o Leon ali, atropelando os zumbis. Parece que tirou a carteira do motorista pelo telefone. Vai, acelera, meu. Boa. Vamos lá, então. Aí, beleza. Conseguimos escapar aí do lugar lá, que estava infestado de zumbis, né? E aí o Leon provando que ele é um verdadeiro motorista de fuga. Então, beleza. Olha, ele tem aquele, ao que parece ser um... Nossa, um zumbi ali. Quase beijando o meu. Tinha o que parecia ali ser um estádio de futebol, mas acho que não era, não. Acho que devia ser só um gramado. Ou algo assim. Nossa. Isso daí me lembra a primeira parte do Resident Evil 3, né? Que é... Começa lá com a Jill. Naquele lugar cheio de... Carros pegando fogo. E coisa do tipo. Então, aqui, nesse bueiro aqui, já termina a demo. E eu vou passar para a demo do Jake, para vocês já darem uma olhada neste outro estilo de demo. Então, eu já volto aí com vocês. Ok. Tá bem, estamos aqui com a campanha do Jake, que é basicamente o filho do Asker. Eu vou deixar aí a cutscene para vocês darem uma olhada. E só tem uma coisinha que eu preciso falar. Essa campanha consiste no Jake e na Sherry. A Sherry é aquela Sherry Birkin lá, que é filha do William Birkin, que apareceu no 2, se eu não me engano. Ela também apareceu no 2, ela era uma menininha lá, que até ia na delegacia lá e coisa e tal. Mas, então, eu vou deixar aí a cutscene para vocês darem uma olhada e eu já volto com o gameplay. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tenho certeza que isso não foi parte do contrário. Mas eu estou disposto a renegotiar. Você tomou sua dose? Sim, se você quiser sua própria, você tem que signar com a mulher lá embaixo. Eu não recomendo, não. Não tem dúvida. Você tem os antibióticos. Muito obrigada. Espera, o que? Você pode ser a chave para salvar a vida do mundo, Jake Muller. Eu vou sair de mim primeiro. Você perdeu algo? Apenas o meu equilíbrio. Estou bem. Sherry Birkin, dos Estados Unidos. Bom para você, mas não era o tempo. Você está vindo? Depois de você. Apenas o meu equilíbrio. Ela vai ter uma campanha dela. Que você vai liberar depois de ter completado todas as campanhas do jogo. Acho que vai ser mais ou menos um extra. Assim como teve no Resident Evil 4. Que tinha uma campanha dela e tal. Mas então. É algo bem bacana assim. De eles ter colocado esse outro elemento aí. Esse outro personagem que é bem característico aí. Do Resident Evil. E bem. Nessa campanha aqui do Jake. Ela meio que tem um diferencial lá das outras campanhas. Que mais ou menos que mescla a campanha do Chris com a do Leon. Na questão assim dos zumbis e da ação. Porque aqui né. Como vocês já poderam ver. Nossa o que que é isso meu? Caramba. Já vi um cachorro ali dando um abraço em mim. Deixa eu trocar aqui de arma. Como eu estava falando. Ela meio que mescla assim né. Por causa dos zumbis e da ação. Porque tem aí mesmo os infectados. Eles são bem zumbis zumbis mesmo. Que eles são até bem rápidos e tal. Como vocês puderam ver. Eles usam armas e tal. E também tem meio que o. O. Esse negócio de terror né. Porque. Não é bem terror. É mais aquela. Aquilo lá do. Eu não sei explicar bem. Do survival mesmo. Que não é bem survival. Mas eu estou falando merda aqui. Mas tudo bem. É. Ele meio que mescla. A campanha do Chris né. Que é. Só ação praticamente. É. Tiroteico total. Com a do. Do Leon. Que é mais aquele suspense né. É mais essa obscuridão aí. E tal. Ahn. Mas e aí. E também tem esse. Um monte de arma aqui. Que vocês já podem ver. Tem. Mão. Tem. Essa. Nove milímetros. Nove milímetros. Aqui normal. Estou me enrolando aqui. Tem essa magnum. Tem essa rifle aqui. Metralhadora. Tem um monte de coisa aqui. E uma coisa legal. Do Jake. É que você pode ir na mão. Que é bem da hora. Porque. Como ele é filho do Wesker. E nos outros Resident Evil. Ele era bem overpowered assim. Vocês podem ver que ele. Ele é bem assim. Tipo. Ele é. Assim. É muito lutador mesmo né. Porque. Se vocês prestarem atenção. Ele. Assim. É muito overpowered né. Você. Ele. Sei lá. Dá um monte de soco assim. Enfrenta zumbis que estão. São. Sei lá. Três vezes maior que ele. Com aqueles braços gigantes lá. E. Acaba ganhando eles né. Deixa eu vir aqui. Estou batendo esse aqui. Vocês já podem ver. Eu. Dar um gancho ali. Bem bizarro mesmo. Então. Nossa. Tem que estar atirando em mim ali. Jesus do céu. Calma aí. Deixa eu ficar aqui no canto né. Esperar o. O zumbisal ali. Parar de atirar um pouco. E. Agora. Deixa eu correr ali. Correr ali. Para matar ele. Ele. Aí. Corro. Eu corro ali. Ele dá esse. Puta socão nele. É. Algo bem legal assim. Do. Do Jake. De usar essas habilidades mano a mano aí dele. Bom. Agora. Deixa eu. Parar de brincar aqui né. E o. Usar armamento normal mesmo. Aqui. Deixa eu. Matar esse zumbi aqui. Ah droga. Ele vai. Ficar com esse braço aqui. Eu não gosto desses zumbis com braço cara. Eles são. Fortes demais. E. Os ataques deles são muito perigosos. Tá. Só que eu falei disso agora tem dois ali. Mas tudo bem. Oh. Como assim cara. Você tá aqui. Nem falou nada. Tava ali tirando de boa em mim. O que você acha que eu vou deixar? Brincadeira né. Tá bom. Matar esse cara aqui. Ah droga. Ele vai. Ah. Não acredito nisso. Quando esses caras aqui meio que. Petrificam né. Assim. Desse jeito que o cara tá ficando. Ele meio que. Depois ele vira aquele cachorrão lá. Que vocês puderam ver. Que é uma mutação dele eu acho né. Esses caras sofrem quando eles meio que morrem. Ahn. Tá. Deixa eu trocar de arma aqui. Deixa eu. Vou pegar. Ah. Vou com essa metralhadora aqui mesmo. Aquelas outras lá. São fracas contra esses tipos de cara. Mas tudo bem. Ahn. E eu acho que esse cara aqui vai. Petrificar também. Bom. Aquele ali morreu. Menos mal. Esse aqui. Petrificou. Ok. Isso não é uma boa coisa. Mas agora. Tem que prosseguir aqui. Subindo lá né. Ahn. Por aqui. Nessa escadinha. E aqueles caras já vão virar os. Os bichões lá né. Os cachorrões. E. Eu vou ter que matar eles aqui de cima. Bom. Aqui nessa parte. Eu só dá pra ir com o Jake. Se por exemplo. Um amigo meu estivesse jogando comigo. Na PSN. E. Ele estivesse com a Sherry. Não daria pra ele. Usar isso aqui né. Que é um elemento assim. Bem. Cooperativo mesmo. Você tem que ajudar. O seu amigo passar de outras partes. Porque. O Jake vai ter que abrir ali a porta. Pra Sherry. Então. Vamos ver aqui. Cadê o. Ali. Deixa eu usar o rio daqui. Que melhor. É. Eu. Tenho mais. Ahn. Sei lá. Consigo tirar melhor nos bichos. Eu não. Não perco os tiros daí né. Droga. A Sherry tá. Tomando um couro ali. Mas eu. O ruim é que eu não consigo. Mirar neles. Eles. Acho que eles tão bem. Embaixo de mim. Tá. Eu acho que eu vou. Vim aqui então. Pra abrir a porta lá pra ela. E depois eu mato os bichos. Ou. Ah. Dá pra tirar neles daqui. Eu vou usar essa Magnum. Que é praticamente a arma mais forte que eu tenho. E é meio estranho assim. Até nos outros Resident Evil. Eles. Assim. Eles. Eles. Sei lá. Deixam a Magnum muito. Superestimada né. Muito. Muito forte assim. He. E. O que causa meio que uma. Um desmançamento assim. Porque. Tem uns. Jogos até da série. Que. Que. Nossa. Eu tô perdendo vida demais. Que foi isso cara. Oh. Como assim. Não. Sério mesmo. Tá. Tem. Tem. Esse bicho aqui. Morre. Morre cara. Eu não gosto de você não. Morre hein. Tá. Acho que esse aqui morreu. Ah. Deve ter morrido. Beleza. Então. Acho que foi isso. Deixa eu abrir a porta aqui pra ela. Venha. Cherry. Eu espero que não tenha mais nenhum bicho ali né. Realmente espero. Tá. Nossa. Empurrei. Empurrei a porta e ela foi junto. Tá. Deixa eu pegar skill points aqui que eu não sei pra que serve. Até agora eu não sei pra que serve isso. Quebrar essas caixas aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de útil. Boa. Tem. Então vamos continuar aqui. Ahn. E... É basicamente isso. Tem muito... Ação assim no... Nessa lá. Campanha aqui. E tem esses zumbis metamorfos aí né. Se transforma nesses bichos esquisitos. Tá. Vai ter uns caras aqui agora. Eles vão entrar por aqui. Vamos ver aqui então. Ó. Estão aqui já. Chegaram aqui. Quero que vocês morram. Por favor. Vou subir aqui pra... Pra eles não poderem me atingir né. Ou pelo menos eles poderem me atingir com menos facilidade. Ó. Já tá os caras ali. Nossa. O bom da... De você jogar com bot assim. É que ele basicamente não tem vida né. Ele pode tomar quantas pancadas for. Que ele não... Assim. Não morre né. O que seria bem... Bem ruim se ele morresse. Porque... A inteligência artificial do jogo não é das melhores. Ô. Como assim? Você tá subindo aqui cara. Sai pra lá meu. Nossa. Que que ele... Colocou um negócio aqui... Eletrificado no cara. Tá bom. Tá. Cadê os outros bichos? Ah. Tá subindo aqui né. Safado. Ahn. Cadê você? Tá ali né. Droga. Aquilo ali vai virar um... Cachorro depois. Não é muito bom isso. Tá. Deixa eu ver. Eu não tenho granada. Então... Tá bom. Vamos prosseguir aqui. Só tem um cara congelado. Eu acho que sim. Só tem um cara congelado. Menos mal. Só vai virar um bicho. Então vamos descer aqui. Enfrentar aquele bicho lá né. Trocar aqui pra... Magron. De boa. Vamos. Pode transformar já tá. Sherry tu pressando ali. Vamos passar aqui então. Transformou? Não? Tá bom então. Pode ficar aí. Eu não... Quê? Caraca meu. Que susto. Eu não tava lembrado disso. Nossa que susto. Tá bom então. Vamos continuar aqui. Ver se eu não morro né. Porque não é uma coisa muito boa de se acontecer. Subir aqui então. Nossa. Tá lento pra subir hein cara. Pra um filho do Wesker você tá bem lentinho viu. Vai vai. Sobe. Nossa. Como você é lento cara. Meu Deus do céu. Tá. Chegamos aqui em cima. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem esse armarinho aqui. Boa. Jake. Pleno apocalipse zumbi e você se escondendo aí. Muito esperto senhor. Muito esperto. Tá. Vamos. Quebrar as caixas aqui. Pegar uma muniçãozinha. Tem mais caixa aqui. Tá. Tem mais uma caixa aqui. Ó. Uma shotgun. Boa. Então vamos continuar daqui. E agora eu vou cair. O Jake vai cair ali né. Que ele tá. Tá meio gordo e tal. Tá precisando fazer um regime. Porque. Tá. Pesadinho né. Os andames não tão. Aguentando ele. Tá bom. Aonde que eu tenho que seguir aqui. Ó. Tem os bichos ali seguindo ali. Deixa eu pegar o. Hi. Se bem que eles tão vindo pra cá já. Venha então. Ó. Morre aí cara. Por favor. Eu não quero. Não tô aqui enfrentar vocês. Sabe. Show da paz. Nossa. Tá muito escuro aqui ó. Não tô conseguindo ver os caras. Vai. Morre. Boa. Tá bem. Opa. Chegou os caras aqui já. Nossa. Quando eu tô perto dos caras. Eu uso aquele. Quick shot lá. Parece que dá um tiro de 12 no cara. Bizarro. Ah. Droga. Viu. Vê esse cara do bração agora. Ah. Congelou já. Menos mal. Cadê você? Ah. A missão acabou. Uh oh. Vai. Vida. Vida. Usa vida. Aí. Beleza. Deixa eu matar. Nossa. Ferrou. O cachorro lá. Ferrou geral. Deixa eu matar você aqui. Morre aí. Beleza. Cadê o cachorro? Aqui. Aí. Morre. Morre animal. Entendeu? Entendeu? Trocadilho. Ah. Tá bom então. Cara. Você parece um girossauro. Sabia? Fica abrindo aí. Que bizarro. Oh oh. Tá. Morre meu. Morreu? Muito obrigado viu. Muito obrigado. Ah. Deixa eu pegar mais vida aqui no meu inventário. Porque. Ficar com pouca vida não é muito bom não. Tá. Só pra vocês saberem mesmo. Tá. Deixa eu pegar mais skill points aqui. Os caras droparam mais alguma coisa? Ah. Acho que não. Então vamos seguir aqui. Eu vi algumas caixas aqui. Cadê? Não. Acho que eu tô vendo coisas. Ah. Ah velho. Tem mais um. Tem mais um cara congelado aqui. Não é muito bom. Não é muito bom não. Tá bom. Vamos continuar aqui. Até o. Cara lá né. Descongelar. Ué. Eu posso fazer pezinho aqui? Ah. Mas a Sherry tá lá em cima cara. Não vai dar. Tá bem. Então vamos continuar aqui. Nossa. Tem uns caras ali em cima. Deixa eu usar o rifle aqui. Cadê você? Tá ali né. Ô. Não foge não cara. Calma aí. Calma aí. Volta aqui. Cadê você? Tá. Não sei onde ele tá. Ah. Tá ali um. Vamos pegar o cara aqui então. Boa. Aqui é sniper elite cara. Aqui é sniper elite. Beleza. Matei o cara ali. Então vou continuar aqui. Ahn. Caras. Possivelmente vocês estão conseguindo ouvir que minha voz tá um pouquinho baixa ou algo do tipo. É porque eu tô meio gripado. He. Então eu tô com dor de garganta e tal. Então eu tô tentando não forçar muito a voz. Até porque eu não quero que piore né. Se piorar a situação ferrou. Não vou poder fazer vídeo. Ou. Que que é isso? O que aconteceu aqui? Nossa. Tá muito escuro meu. Não tô conseguindo ver nada. Deixa eu fazer isso aqui então. Matar esses caras aqui. Calma. Ah. O cara ficou com o bração ali. Você tá de brincadeira comigo viu. Deixa eu esperar o cara do bração vir pra cá então. Por que né. Sabe como é. Ah. A Sherry tá ali já. Eu acho. Ela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma. Deitada no chão aqui. É. Provavelmente é ela que tá ali. Oh. Sai daqui cara. Levanta aí Jake. Vamos lá matar o cara. Tá. Eu dei um tiro de doze no cara. E o cara não morre. Muito bom. Muito realista. He. Oh. Caramba viu. Vai. Morre aí pelo menos. Faz uma coisa aí véi. Nossa. O cara dei com uma Light Machine Gun cara. Enquanto ele deixa a Sherry de risco ali né. Eu sou um bom companheiro aí. Usar essa 9mm aqui né. Porque é. Pra não acabar as outras balas lá. Tá. Meu. Mata eles aí cara. Mata eles aí Sherry. Vai. Mata. 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 Tá. Vai. 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 Deixa eu deslizar aqui. Esse Jake é muito deslizador. Deixa eu pegar essa. Ah. Peguei munição aqui pra shotgun. Boa. Usar aqui então. Meu. Atira cara. Droga. Tô com pouca estamina. E tô sem munição. Carrega aí vai. Beleza. Ah droga. O cara congelou. Oh droga viu. Morre cara. Não. Não. Não vira o cara do braço não. Pelo amor de Deus. Isso. Boa. Morre aí. Muito obrigado. Ah. Não. Droga. 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 Cadê. Cadê você. Tá ali né. Isso. Morreu. Diz que sim. Não. Morre. Ixi. Que uma munição. É isso. Morreu. Muito obrigado. Tá bem. Vamos continuar aqui então. Aham. Deslizando aqui. Uma boa. E a demo. Tá chegando ao final. Então se você gostou do vídeo. Clica aí. Em gostei. Se você gostou ainda mais. Clica. Adicionar a. E depois favoritos. Vídeos. E. Por último. Clica pro twittai. E se inscreva no canal. Não foi por último. Mas tudo bem. Pra você receber notificações. De quando for ter vídeos novos. E eu vou estar trazendo aí. Vídeos já já. Tá pertinho no lançamento aí. Do Resident Evil 6. Vídeos. Então se inscreva aí. Pra você receber. Em primeira mão. Os meus vídeos. Muito obrigado. Obrigado por assistir. E tudo mais. Pela força que vocês estão me dando. Então é isso. Muito obrigado por assistir. E falou. Tchau.